Agora só que nós temos um problema mais sério ainda, qual é? Que o governo não vai assumir, porque o Paulo Artur já deixou bem claro que aquilo é obra do Edson Magalhães, não é do governo, ele não tem nada com aquilo, então é mais uma vez... Não sei, como é que vai manter o hospital? Justamente, é o que aconteceu com o hospital infantil, uma obra faraônica de primeiro mundo, eu trabalhei dois anos lá como médico, pediatra, tirava plantão, a gente ia para lá de noite para estar assistindo televisão, porque eles descentralizaram o serviço, jogaram ali, embolou tudo e você ficava... Uma pessoa chegar com o braço quebrado, vitória. Aliás, o hospital nosso não é vitória, é ambulância. Você quer um hospital, você vai ver a ambulância nossa, ali que é o hospital, porque você vai com a asma, vitória, vai com não sei o quê, entendeu? É vitória. Às vezes pode ter um negócio tão grande assim, mas como não tem nada aqui, não tem estrutura, é sempre levado... Justamente, então, a gente como médico ficava ruim, porque os caras chegavam lá com o encaminhamento do médico lá, pedi, ah, pô, esse médico não sabe tratar uma asma, não? Ainda botava a gente lá embaixo. E com o fechamento desses dois hospitais, tanto o Nossa Senhora e o São Judas, fizeram a coisa pior, entendeu? Botando o clínico geral em mal situação, podendo até caçar o diploma dele, porque a gestante não tinha para onde ir, ia para a UPA. A UPA não está preparada para fazer um parto, porque não tem dois ginecologistas, não tem um pediatra, não tem um anestesista, não tem uma sala de parto, não tem um centro cirúrgico. É brincadeira. Estão brincando com saúde. 12 horas e 28, 29 minutos, nós estamos na reta final, conversando aqui com o doutor Humberto Gonçalves, médico e candidato a deputado estadual. Doutor, então, os 30 segundos finais, são para o senhor ainda mais, se dirigir o eleitor, nesses 30 minutos, não, nesses 30 segundos finais, o senhor se dirigir, olhando ali para a câmara, dar um recado aí, por que o eleitor deve votar no doutor Humberto Gonçalves? Meu povo capixaba, especialmente o povo de Guaraparim, sou candidato para que possa continuar fazendo um trabalho que o meu pai sempre fez, um trabalho social, ajudando o próximo, sem querer nada em troca. Se eu for eleito, se Deus quiser, nós vamos colocar de imediato através do governo do Estado, o Hospital São Judas e o Hospital Nossa Senhora vão retornar às atividades. Por quê? Até que consiga fazer esse hospital tão sonhado, que eu acho, é fácil a obra, é fácil você fazer a obra, mas manter isso, que é difícil. Então, eu peço que o povo faça uma escolha, um candidato, nós estamos precisando de saúde. Então, desse candidato único que tem condição de resolver o problema do hospital, hoje sou eu, sou médico, se eleito for, vou ter acesso direto com o governo do Estado, vou resolver o problema da saúde, para que o povo possa ganhar condições dignas, como está funcionando. agora o IFA, esse hospital IFA, quem trouxe esse hospital para cá fui eu. Por que que fui eu? Eu trabalhei com esse povo oito anos, quando vi uma porção de atestado de óbito lá no cemitério lá, eu fui com Orly, junto com o meu sobrinho, fui lá, busquei o presidente do hospital, fizemos a reunião aqui e trouxemos o hospital para cá. e ninguém sabe disso. Então, se esse hospital hoje está funcionando, foi um sonho meu, entendeu? Foi um sonho meu, junto com o Casa Grande, que foi o que bateu o martelo em cima, senão seria impossível. Seria impossível. Se eu não trouxesse esse hospital para cá, o IFA, a população estaria ganhando, neném aonde, na UPA, então peço que meu número é 20.440, meu nome é doutor Humberto, médico da saúde. Isso aí, agradecemos então a presença do doutor Humberto Gonçalves, só aqui na TV Sudeste, para você acompanhar essas entrevistas com todos os candidatos, deputados estadual, federal, aqui da Cidade Saúde. E na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estamos de volta com outros, na próxima quinta-feira, estou aqui misturando as situações, na próxima quinta-feira, segunda e quinta, sempre tem uma entrevista. Então, quinta-feira, temos mais entrevistas com os candidatos, os representantes da Cidade Saúde. Contamos com vocês. Um abraço e até lá. Música